Olá, Video Show. Eu estou aqui hoje para fazer uma matéria muito especial. Nós estamos em Palmas, no Tocantins, onde estão acontecendo as filmagens do filme Xingu, de Cal Hambúrguer. O filme que conta a história dos irmãos Vilas Boas, que foram os irmãos que fundaram o Parque do Xingu. Vocês vão conhecer agora um pouco do Tocantins. Nós estamos agora aqui na Praça dos Giraçóis. Essa é a praça onde fica o Palácio do Governo. O que vocês podem ver ali atrás é o Palácio dos Giraçóis. Toda a administração do governo do Tocantins fica aqui nessa praça. As secretarias e tal. E aqui também tem um monumento em homenagem à Coluna Prestes, um monumento desenhado por Oscar Niemeyer. Essa praça tem uma curiosidade, gente. Ela é simplesmente a maior praça da América Latina. A gente escolheu a região de Palmas devido às belezas naturais. Tudo que o filme do Xingu precisava, de cachoeiras, rios, montanhas, planícies, cerrado, animais belíssimos. Enfim, tudo fica aqui em volta de Palmas, nas cidades que a gente filmou. Agora eu vou levar vocês para um lugar muito bonito. Vamos conhecer o Rio Tocantins, a Lagoa do Tocantins. O Lago de Palmas é uma barragem que foi feita no Rio Tocantins. E que vocês podem ver, é uma lagoa enorme, gigante, parece um mar. A bacia hidrográfica do Tocantins é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, junto com o Araguaia. E aqui vocês podem ver a praia da Graciosa, porque o calor aqui em Palmas é muito forte, o pessoal precisa refrescar. E uma curiosidade, a praia fica cercada, vocês estão vendo? Tem uma cerca dentro da água, que é para evitar a aproximação das piranhas. O lago é cheio de piranhas. Agora que a gente já curtiu um pouco da cidade, está na hora de saber mais sobre o filme. O filme conta a história dos irmãos Vilas Boas, que foram três irmãos de uma família muito grande, que decidiram partir para o interior do Brasil no início dos anos 40. E uma das coisas que não estavam previstas nessa expedição, é que eles encontraram uma quantidade muito grande de índios. E eles perceberam que se não preservassem, que se não demarcassem esse território, esses índios corriam o risco de desaparecer. Na verdade, tem sido uma aventura inesquecível. A gente está realmente se embrenhando pelo interior do país, quase intocado. E estamos fazendo um filme muito importante, muito bonito. Um verdadeiro épico sobre a história do Brasil. Bom, video show, foi um prazer mostrar um pouco da região de Palmas para vocês. Até a próxima. Um grande beijo.